Pessoal, e agora eu vou fazer uma perguntinha pra vocês Diante de tudo que eu já falei aqui Vocês acham que diarreia mata bezerro? É a diarreia que vai matar? É a bactéria, o vírus, o protozoário, enfim É o micro-organismo que tá ali? É a diarreia nutricional? É o excesso de leite que vai matar o bezerro, né? Ou outro animal com diarreia? Então essa imagem aqui sou eu com a minha sobrinha Fazendo a hidratação de um bezerro com diarreia Tá certo, pessoal? Isso aqui foi um caso clínico que eu atendi Na propriedade do meu pai E aqui eu quero mostrar pra vocês, né? A gente fazendo aqui o procedimento da hidratação Via endovenosa, porque o animal já estava bem debilitado Tá certo? Mas além dessa hidratação a gente também pode fazer Por sonda orogástrica, tá? De forma enteral Então é muito importante a gente hidratar os animais E por que eu tava fazendo essa hidratação? Esse bezerro tava com diarreia Já tinha alguns dias E essa hidratação foi muito importante Pra trazer reconstituintes De sais minerais, de nutrientes E a própria água Principalmente a água Muitas das vezes só o soro fisiológico Via endovenosa, né? Ou um soro glicosado Dependendo de como o animal tá Rico, lactado E a água mesmo Quando a gente faz por sonda orogástrica Isso já ajuda demais O restabelecimento desse animal Então isso aqui foi um caso Que eu tô trazendo pra vocês Pra mostrar que a diarreia vai matar o bezerro Não pela diarreia por si só Mas pela desidratação Tá? Porque as diarreias dos bezerros, né? Principalmente eu tô falando de bezerra aqui Mas isso serve pra qualquer mamífero Pra qualquer espécie, tá? Pra outros animais também Seja um podro Suídios Nos cães Nos gás A diarreia, né? Como a gente vê nos cães aí A pavo virose Que tem aquela diarreia sanguinolenta Tá certo? Tudo isso aqui É muito grave E a gente tem que intervir o quanto antes Pra não debilitar tanta saúde desse animal Então Os bezerros especificamente Como nessa foto Elas são de origem múltiplas, né? Como eu já falei pra vocês Pode ser micro-organismo Bactéria Vírus Parasitas Nutricionais Quando o excesso de leite Dependendo das vezes Pode ocorrer, tá? E muitas das vezes O diagnóstico correto Pra gente saber Qual é o determinado A etiologia A causa É difícil no campo, tá? Por a falta de alguns exames complementares E por ser também sintomas, né? Que o proprietário relata E sinais inespecíficos Então o diagnóstico correto Às vezes é difícil E o tratamento não é efetivo Porque às vezes é uma diarreia parasitária A pessoa faz um antibiótico Não dá certo Tá? Isso aqui já é importante Pra vocês irem entendendo Eu tô trazendo essas informações Mas aqui, além disso Claro que eu vou ter que ir Pela sintomatologia Começar a tratar a causa Mas eu tenho que ter um tratamento de suporte De grande De grande importância Que é a hidratação desses animais Porque se eu não fizer isso Se eu não hidratar Se eu deixar ele desidratado Não adianta antibiótico Não adianta antiparasitário Não adianta nada Que ele não vai sarar Tá certo, pessoal? Então como a gente já viu Um bezerrinho, né? Um animal filhote Ele tem em média 80% de água Num processo de arreio Que ele vai perder Em média 18 vezes a mais O normal dessa água Corporal Tá certo? Então a gente vai observar Sinais como Olho fundo Apatia Apatia Tristeza Fraqueza O animal deixa de comer De beber água E isso vai definindo cada vez mais Podendo levar ele à morte Tá certo, pessoal? Então além de tratar corretamente a teologia A gente tem que hidratar esse animal Repor a água Principalmente Todos os nutrientes Todos os elementos Perdidos durante essa diarreia Certo, pessoal? Então assim A gente pode até observar Em alguns casos Quando a diarreia é de causa infecciosa Vai ter febre Em outras causas Nem sempre cursarão com febre Isso já vai acender um alerta Para a gente De como tratar Mas nunca esquecer Se vai ser com antibiótico Ou não Mas nunca esquecer da água Principalmente a hidratação Pode ser de forma enteral Por som do arogástico Ou de forma parenteral Por vinheta venosa Como eu já estava fazendo esse animal Tá certo, pessoal? E lembrar E aí como é que eu posso fazer? Pode ser soluções preparadas Às vezes existem receitas De preparações Para essas soluções Que a gente faz De forma enteral Por som do arogástico Mas também a gente pode comprar Como eu tinha feito nesse caso Comprar soluções já prontas Tem alguns soros polivitamínicos Alguns soros com reconstituintes Vendidos comercialmente Já prontos Tá certo, pessoal? Então cada caso é um caso Não tem um protocolo específico Mas nunca esqueça Animal com diarreia Seja a espécie que for Tem que hidratá-la Senão ele vai Pode vir a óbito O mais rápido possível Porque a desidratação Nessa perda de água corporal Isso declina demais A saúde do animal Isso quebra a homeostase dele De uma forma que Para restabelecer É difícil Continuem assistindo As videoaulas do canal Se inscrevam Ativem os sininhos Das notificações E fiquem ligados Para os próximos conteúdos Até a próxima aula, pessoal Tchau Tchau Tchau